Hoje a gente vai falar sobre mudanças pessoais, mudanças na gente, nas outras pessoas. Então o que existe é a maneira como a gente acredita que a gente é visto pelo outro e a maneira como a gente se vê. E a maneira como a gente se vê, ela é composta da maneira como a gente se vê sendo visto pelo outro. Parece um pouco complicado. Quando o comentava, você mudou. Por que isso seria negativo? Isso é bom? É a vida, né, gente? A vida acontecendo por causa disso. Que bom que podemos mudar, que bom que podemos ter um outro jeito de ser. E principalmente se isso está atrelado, grande parte, a um tipo de sofrimento para a pessoa, essa mudança vai propiciar uma leveza. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast da PUC Paraná, em que a gente senta para tomar um café com professores, especialistas do mercado e vários convidados especiais para falar sobre os principais assuntos que andam rolando por aí. O meu nome é Marina Prata, sou eu que apresento os bate-papos aqui do Coffee Break. E hoje a gente vai falar de novo sobre mudanças nessa temporada temática que a gente está trazendo aqui do Coffee. Hoje a gente vai falar sobre mudanças pessoais, mudanças na gente, nas outras pessoas. Afinal de contas, a gente está sempre mudando. Mudar é inevitável, né? A gente está sempre se transformando. E, mas assim, não é porque é uma coisa que sempre está acontecendo que necessariamente é fácil. Na verdade, mudar pode ser bem complicado, pode ser um grande desafio. E é sobre esse desafio que a gente vai falar hoje. E eu tenho uma dupla de professoras convidadas bem especial aqui para falar sobre esse assunto com a gente e vou deixar que elas se apresentem para vocês. Vamos começar com você, Provi? Vamos. Então, vamos lá. Primeiro, é um prazer. Obrigada pelo convite de estar conversando aí com vocês, Marina, Ana. Então, meu nome é Cássia. Cássia Aparecida Rodrigues, sou professora do curso de Psicologia da PUC, da PUC do Paraná. E coordeno a pós em avaliação psicológica também, que é da PUC, que nós estamos aí com as turmas de pós. E aí, na graduação, leciona algumas disciplinas da área de avaliação psicológica, um pouco da área de psicologia jurídica também. E você, prof? Duas profs. Eu vou falar prof e prof, mas eu estou olhando para uma, estou olhando para outra, vocês vão saber quem é. Bom, eu sou Ana Sui, eu sou professora do curso de graduação na Psicologia e das pós-graduações de Psicanálise Clínica de Freud e Alacan, e de Psicanálise e Psicopatologia Alacaniana. E é escritora também, né, prof? E sou escritora, sou psicanalista. Beleza. Bom, e vamos começar o nosso debate aqui já com polêmicas, que hoje vai ser muito polêmico esse episódio. Queria saber de vocês, existem coisas que a gente não pode mudar na nossa personalidade? A gente pode mudar tudo ou existem coisas que são a nossa essência, que nunca vão mudar? O que vocês acham? Então, assim, eu acho que coisas que nunca podem mudar, eu acho que é um pouco extremista, vamos pensar assim. Temos realmente algumas características que são mais difíceis de mudança. Poderia pensar um pouco por essa perspectiva e porque elas são importantes para a nossa vida, mesmo que de repente não são características tão bacanas assim, né, e que talvez eu me incomode com elas ou as outras pessoas que convivem comigo se incomodem com elas também. Um exemplo mais prático, assim, talvez eu seja muito organizada, né, vamos pensar assim. E essa característica, ah, seria bacana eu diminuir essa organização porque às vezes ela é excessiva, né, provavelmente eu teria mais qualidade de vida, né, as pessoas que conviveriam comigo, talvez elas não reclamassem, porque eu exijo também, pode ser que eu venha fazer isso, além de ser organizada, exijo que elas se organizem também. Ah, mas talvez essa organização ela é importante para o meu jeito de ser. Então, talvez diminuir um pouco essa excessividade, né, essa característica, né, mas passar para uma pessoa não organizada, totalmente desorganizada, aí pensando enquanto, né, personalidade, passar para esse extremo também é um pouquinho complicado. Então, é possível mudança, mas talvez mudanças que são mais gradativas, né, e de acordo também se vai ser benéfico para a pessoa, né, essa mudança. Então, pegaria um pouco por aí. Não sei, Ana. Sim, acho que estou de acordo e penso que mudar para quê? Então, né, é um pouco isso que acho que a professora Cássia coloca, né, os traços que nós temos, eles compõem a ideia que a gente faz de quem nós somos, isso dá uma consistência identificatória para nós, e então não é possível a gente perder isso, mudar por completo, e isso nem do dia para a noite, nem ao longo de toda uma vida, porque, afinal de contas, eu tendo a pensar que são poucos os elementos que, na verdade, a gente pode mudar, porque você não muda o corpo com o qual você nasceu de maneira definitiva, como se você nunca tivesse nascido nesse corpo, embora você possa fazer várias mudanças a posteriori, a gente não muda a nossa história, a nossa família, de onde a gente veio, a gente não muda necessariamente as pessoas que estão ao nosso redor, não pelo menos com esse objetivo, né, embora elas possam se modificar por vários outros motivos na vida. Então, acontecem muitas mudanças ao longo de uma vida, mas essa ideia de a gente mudar como se fosse uma decisão do tipo se eu vou escovar os dentes ou não, eu acho que por aí é mais complicado. E existe uma diferença para a psicologia entre os conceitos de identidade e personalidade, né? Vou bater a bola aqui para cá, se eu falar de psicologia. Então, tá, vamos lá. Tem, sim, uma diferenciação, só que elas não são diferenças a que identidade seja uma coisa e personalidade outra, né, separadas, elas estão em conjunto, né? Então, a identidade, eu sou Cássia, tenho, né, 41 anos, né, sou professora da PUC, então, eu sei algumas coisas sobre quem eu sou e que me direcionam, né, na minha vida, sobre o que eu faço, coisas que eu gosto, que eu não gosto. Então, isso tem muito a ver com a identidade, com esse senso de eu, né, então, quem eu sou. Até com outras características que não são só psicológicas, elas estão atreladas à minha história de vida, à minha constituição, né, à minha origem, às relações que eu tive. Então, me auxiliaram nessa construção de quem eu sou. Em conjunto com isso, eu tenho as minhas características psicológicas, que daí entra a personalidade. A personalidade, eu sempre falo um pouco, brincando, mas tentando ser didática, assim, em sala de aula, a personalidade, ela vem com essa identidade subjetiva de quem eu sou. Então, se eu consigo fazer essas definições, assim, de alguns nomes, né, algumas nomenclaturas mais claras de quem eu sou, como eu disse, idade, algumas características, alguns gostos, a personalidade, ela já vem ali falando um pouco mais sobre esse meu jeito de ser. Por exemplo, eu posso ser introvertida, né, ou então eu posso ser mais comunicativa, eu posso, de repente, ser uma pessoa mais empática. Então, eu venho com algumas características já de personalidade na identidade, nesse senso de eu que eu tenho. Um pouco por aí, né? Eu penso. O que você acha? Não, acho que é isso. E essa... De acordo com a psicanálise de Freud e Lacan, a gente não utiliza esse termo, personalidade, que, no senso comum, dá essa sensação, né, de que, ah, essa é a minha verdadeira essência, esse é o meu eu, e acompanha discursos, né, de, ah, eu vou fazer psicoterapia para me conhecer melhor, essa cultura do autoconhecimento como uma coisa muito positiva, enfim, né, tudo isso é muito interessante, pode produzir efeitos muito interessantes. Mas eu acho que isso tende a ser muito fetichizado também, como se isso fosse uma garantia de alguma coisa, ou dependesse apenas das nossas boas intenções. E na psicanálise Freud e Lacaniana, a gente trabalha com a noção de como é que cada um entra no campo da linguagem, e aí tem toda uma questão técnica que acho que não interessa aqui. Mas em termos práticos, assim, não existe essa ideia de que é o meu verdadeiro eu ou a minha verdadeira essência, porque tudo vai depender de como é que a gente compõe a nossa imagem de eu. Então, o que existe é a maneira como a gente acredita que a gente é visto pelo outro e a maneira como a gente se vê. E a maneira como a gente se vê, ela é composta da maneira como a gente se vê sendo visto pelo outro. Parece um pouco complicado. Não, mas fez sentido, fez muito sentido. Mas, assim, por exemplo, a gente nunca viu o nosso olho. Então, a imagem que a gente tem, ela é uma construção virtual a partir de como a gente enxerga isso no espelho. Então, a gente foi para as aulas de física lá, a gente lembra que isso é uma virtualidade, a maneira como a gente vai corrigir a imagem a partir do nosso nervo óptico. Então, a gente compõe essa imagem e fala Ah, então, é assim que o outro me vê. E aí a gente faz cara de sorriso, faz selfie, o melhor ângulo, para ser visto. E essa é a imagem com a qual, se eu tenho uma relação positiva com o meu narcisismo, de alguma maneira, é a partir desse lugar que eu me vejo. Então, eu tenho uma boa autoimagem. Ou não. Ou eu me vejo sempre do meu pior ângulo e, a partir daí, também vou me relacionar com o outro. Mas eu estou dizendo isso porque é um tanto estático isso dentro da nossa construção mental. Então, a gente acha que Ah, eu sou assim. Eu sempre fui assim. E a gente não é uma imagem congelada. A gente está em movimento. Então, pode ser que a gente passe por aí, mas a gente desliza também e não se reconhece, muitas vezes, nesses deslizes. Essa noção muito fechada de uma personalidade acho que, às vezes, pode limitar muito a gente em algumas coisas. E quando a gente está pensando nessas mudanças, elas podem ser por querer ou sem querer. Acho que, muitas vezes, a gente muda, às vezes, até sem perceber, como a gente estava falando. Mas quais que são esses gatilhos, vamos dizer assim, para que uma pessoa mude alguma coisa nela mesma? Acho que a Ana comentou. Você tem que pensar que as possibilidades de mudança elas nos acompanham na vida. Então, esse querer ou não querer também vai acompanhar no decorrer da vida. Vão ter momentos de vida que essas mudanças elas vão ser, podemos nomear assim, mas convidadas fortemente a acontecerem a partir de algumas tomadas de decisões que nós tenhamos. E não só essas tomadas de decisões que a própria vida nos coloque nessa situação. Estou vivendo, por exemplo, uma relação ali amorosa ou uma relação até de amizade. Como que eu vou investir nessas relações enquanto também que eu tenho um interesse, um desejo para estar dentro dessas relações? Mas me parece que talvez alguns, não vou falar muito algumas palavras assim, que são perigosas nessa perspectiva que a personalidade é uma só e que tem coisas positivas ou negativas. Não, mas de repente eu gostaria de ter algumas flexibilidades no meu jeito de ser para permanecer nessas relações, para continuar investindo nessas relações, e daí eu tenho algumas mudanças. ou então uma outra pessoa sinalize isso. Ah, de repente, será que não seria bacana você mudar? Mas isso vai acontecer se tiver sentido mesmo para a pessoa. Em algumas situações que eu trabalho, que daí a minha área é maior, que é de avaliação psicológica, é muito delicado, porque, por exemplo, eu trabalho com alguns casos que são de avaliações periciais, jurídicas, com algumas tomadas de decisões que envolvem muitas das vezes personalidade e que se cria, talvez, uma determinação que essa pessoa mude, ela seja uma outra pessoa. E há possibilidade, sim, de mudança, mas ela ser uma outra pessoa, realmente aí é algo mais difícil, né? Mas, com certeza, adaptações, qualidade de vida para ela, para o entorno dela, para o social, onde que ela está, isso é possível, sim. E, profe, eu não vou complementar aqui e ainda trazer mais uma camada para essa pergunta. A profe estava comentando, assim, de, às vezes, as pessoas no nosso entorno sugerirem mudanças, a gente, às vezes, mudar para poder se adaptar, talvez, aos relacionamentos. A gente muda pelas outras pessoas? Ou é só pela gente? Eu não consigo separar uma coisa da outra. Quando a gente muda por causa de alguém, é por causa da gente, né? Porque você está querendo ser amado pelo outro, ser aceito pelo outro, ser desejado pelo outro, caber naquilo que você supõe que o outro quer ou naquilo que o outro demanda. E, quando a gente muda pela gente, também tem algum tipo de relação com o outro, já que nós somos seres sociais, de linguagem, de relações, enfim. Então, acho que depende da tônica mesmo, da interpretação, né? Se é mais por mim ou mais pelo outro, mas é sempre as duas coisas ao mesmo tempo. E, acho que toda mudança, ela tem relação com algum tipo de sofrimento. A gente não muda por nada. Ah, simplesmente porque eu estou bem assim, mas eu poderia estar bem. Não acontece. Você precisa de um dado de realidade, de um elemento que, geralmente, está associado a algum sofrimento. E que, assim, né? Então, às vezes, eu fui de uma determinada maneira de me organizar, por exemplo, né? A vida toda sempre funcionou. Não fui mudar para quê? Funciona. Agora, em um tipo de relação, me deparei com essa característica de uma maneira muito insuportável para o outro, de tal maneira que ele retorna isso para mim, me coloca também em um campo do sofrimento. Então, necessariamente, eu vou ou ficar nesse sofrimento horrível, ou vou abrir mão da relação, ou alguma coisa aqui vai ser desmontada, revista, ou alguma coisa nesse sentido. é que a gente faz esses processos muito inconscientemente, no sentido de ser muito rápido, e, por vezes, a gente sequer perceber. E aí a gente tem a sensação de que a gente nem muda, mas se a gente se compara com um espaço de tempo, sei lá, 10 anos, né? 5 anos que seja, às vezes um ano, dependendo de um elemento da pandemia, por exemplo, que trouxe uma reviravolta na nossa vida, e a gente olha antes, esse elemento é um bom elemento, porque eu acho que é bem compartilhado. Quem era você antes da pandemia? O que você pensava sobre você, sobre a vida, sobre as relações, sobre o que você queria da vida antes e agora? Muito provavelmente, grande parte de nós vai encontrar elementos de mudanças muito significativos, sem que a gente consiga reconhecer exatamente o dia que isso aconteceu. Às vezes acontece, né? Uma situação específica, você fala naquele momento, a partir daí... Desse dia, tudo mudou. Mas são, assim, acontecimentos na nossa vida, né? Isso não é o nosso arroz com feijão. É. É muito mais comum que seja essa mudança gradativa, assim, que quando você olha, igual você falou mesmo, né? Ah, é um ano atrás, nossa. Às vezes parece que nada mudou, você pensa, ah, não, nada mudou. Só que se você se compara, se você volta um pouco, você vê que, sem você perceber, foi um processo ali, que, de repente, você é outra pessoa, né? E, às vezes, nem percebe. Sim. E que isso é muito bacana, né? Acontecer, assim, essa percepção que essas mudanças aconteceram e você nem percebeu, né? Então, acho que é o curso mesmo de um processo de desenvolvimento natural. E que eu falo para as pessoas, né? Quando comentam, ah, você mudou. Sim. Porque isso seria negativo. Isso é bom. É a vida, né, gente? A vida acontecendo causa isso. Que bom que podemos mudar, que bom que podemos ter, né, um outro jeito de ser, né? E, principalmente, se isso está atrelado, grande parte, a um tipo de sofrimento para a pessoa, essa mudança, ela vai propiciar uma leveza, né? Muitas das vezes, né? Uma tranquilidade, um pouco, em algumas questões que eram, talvez, um pouco mais extremadas, né? Então, essa mudança, sim, ela tem que ser positiva. Ela mexe, né? Igual toda mudança. Ela vai fazer ali uma baguncinha, uma bagunzona, mas com a sequência, né, que virá, provavelmente, ela tende à estabilidade. E a estabilidade, né? Das emoções, dos sentimentos, ali, que vão também perpassar na vida da pessoa. E tem as mudanças... Desculpa, só. Não, pode falar. Existem as mudanças menos iluminadas também. De traços nossos, às vezes, que são mais negativos e que vão se acentuando também com o tempo, defesas, a gente quebra a cara e aí, às vezes, até as relações se entregavam mais aos trabalhos, aos relacionamentos, às vezes, com menos defesa, com mais coragem e a vida vai acontecendo de uma maneira também a trazer impactos negativos, e a gente também vai evitando e se empolga nas defesas, né? Então, isso também vai se cronificando, às vezes, e causando mudanças ao longo da vida. E, às vezes, a gente muda, depois a gente desmuda, vamos dizer assim, você percebe que foi demais para um lado, precisa voltar mais para o outro. Às vezes, é uma coisa muito orgânica assim também, né? Não tem assim, ai, mudou, daí, beleza, nunca mais. Às vezes, você volta para casa, você vai aqui de novo, é meio, né? Sei lá. Estático, né? Acho que esse processo de mudança muito, pensando em personalidade, ele realmente, uma característica, é algo gradual, e esses momentos, né? Ah, agora eu sou assim, mas eu não era assim, de repente eu volto a ser um pouco parecido com o que eu era antes, também é esperado, né? Que aconteça, né? Até talvez pegar mesmo um jeito de ser, e que talvez isso aconteça mais com as faixas de desenvolvimento, que vai mesmo se avançando, né? Com uma questão também nossa de socialização, que a gente vai entendendo, né? Quem eu sou, né? Coisas que eu gosto, que eu não gosto, que fazem sentido, não fazem sentido, investimento de energia, não investimento de energia, então aí vai baixando, né? Algumas falas que eu escuto, às vezes, das pessoas, ah, porque agora eu não me preocupo mais com isso, antes eu me preocupava bastante. Provavelmente o entorno teve mudanças, né? Dessa pessoa, mas está mais atrelado às questões de mudança da própria pessoa, né? Sim, com certeza. E lembrando você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, de seguir a PUC Paraná nas redes sociais, arroba PUCPR Oficial, você encontra a gente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, e lá tem muitas publicações legais, vários conteúdos sobre tudo o que rola na multiversidade. Então não esquece de dar uma passadinha aí nas nossas redes e seguir a gente. E vamos seguir aqui, então, com o nosso debate, agora falando um pouquinho do outro lado. A gente falou sobre o que que leva uma pessoa a mudar, mas o que que, por outro lado, dificulta as nossas mudanças? Quais que são as resistências, as barreiras que a gente costuma encontrar? E como que a gente pode tentar superar isso quando a gente vê que a gente precisa, de fato, mudar alguma coisa? Ah, eu pensando nisso, o que me vem na cabeça é o nosso apaixonamento narcísico. Que palavra bonita, apaixonamento narcísico. O que seria isso, profe? Talvez a gente possa traduzir de alguma maneira o quanto nós amamos a nossa própria imagem mesmo. Não tem esse discurso assim que é, ai, comigo é assim, sou 8 ou 80. Que eu sou assim mesmo, se quiser gostar de mim, que goste, se não quiser, que não goste. E que passa um tanto pela função mesmo, identificatória, de consistência, que essa imagem que a gente compõe de como é o nosso eu nos serve de pilar para a existência. Então, essa coisa de mudança tem a ver com abrir mão, ao menos parcialmente, dessa imagem e deixar uma certa novidade entrar, experimentar algum outro modo de existir. E por isso que eu dizia que a gente faz isso em nome de algum tipo de sofrimento. se não... Tem alguma coisa incomodando, né? Sim, dizem que quando buscavam Lacan para buscar, para fazer análise, né? Já que Lacan foi um psicanalista francês muito importante para a psicanálise e diziam que ah, eu vim para me conhecer melhor, ele dizia bom, então pode ir embora, volta quando estiver sofrendo. Por que será? Porque para ele não... E eu concordo, né? Não tem um motivo que sustente um trabalho analítico se não for um sofrimento. Não precisa ser um sofrimento assim, Maria do Bairro, né? Desesperador. Quando a gente fala sofrimento, pensa a pessoa descendo pelo armário. Não necessariamente assim. Mas o reconhecimento de alguma forma de sofrimento na vida. Entendi. É, e acho que um pouco dentro dessa linha tem um... Dentro da avaliação psicológica a gente tem alguns modelos teóricos que vão nos auxiliar a pensar a personalidade. E aí quando envolve principalmente essas possibilidades de mudança a gente fala que tem grandes traços cinco grandes traços que vão nos aproximar assim de uma compreensão mais ali real, né? De como aquelas pessoas possuem esse jeito de ser. E tem um traço que eu acho bem interessante que é a abertura, né? Então, o quanto nós somos abertos a experiências, as novidades. Também esse traço de abertura vai falar um pouquinho o quanto eu sou mais dogmático, né? Que eu acredito em verdades absolutas ou não. Eu consigo relativizar isso. E aí esse traço de abertura ele é bem interessante assim também ser investigado por exemplo dentro de uma perspectiva mais avaliativa porque já vai dar uma sinalização, né? O quanto que ela está aberta a mudança ou não ou algo que vai ser bem difícil para ela ter de mudança ali, né? Então, um caminho um pouco mais tranquilo e um caminho que vai ser talvez mais ali dificultoso. E aí em casos avaliativos o que também acontece é que a gente consegue dar as devolutivas, né? Por exemplo, se uma pessoa ela busca uma avaliação para poder fazer avaliar algumas características dela de personalidade desde saudáveis e de repente que já trazem algumas questões mais do que a gente nomeia, né? Que não são tão bacanas assim, né? E aí elas buscam às vezes as avaliações e nesses processos de devolutiva elas já conseguem assim traçar um caminho de autoconhecimento só que muitas das vezes entendendo que essa mudança será que é para esse momento é para agora, né? Então, como que está realmente, né? A vinda dessa pessoa porque vai mexer e essa mudança ela vai trazer algumas como que eu posso falar um mal estar assim porque também como a Ana trouxe assim a avaliação as pessoas não buscam uma avaliação a eu sei quem eu sou né? Já está tudo dominado então estou aqui só para confirmar. Nada aí as pessoas buscam a avaliação por uma confusão muito grande e essa confusão muitas das vezes permeada de muito sofrimento e que na vida delas isso está impactando de uma forma negativa e isso tem muito a ver por exemplo com a personalidade dela, né? Aí ela vai ser uma outra pessoa mesmo com a avaliação? Provavelmente não mas estratégias talvez mais protetivas e caminhos acho que a avaliação auxilia só que tem esse traço de abertura que eu acho ele bem interessante assim e pensar o quanto as pessoas elas estão abertas ou não para esse tipo de experiência às vezes essa falta da abertura desculpa às vezes essa falta de abertura às vezes está relacionada com talvez até um medo de mudar mesmo, né? Tipo, ah, eu fui assim a vida inteira eu não sei como eu vou ser se eu mudar esse traço se eu mudar esse comportamento às vezes, né? Pode vir algum tipo de medo relacionado a isso que dificulta também, né? Sim Eu ia dizer que acho que o recorte que a gente faz da psicologia da psicanálise já são de pessoas com algum traço de abertura, né? Porque quem vai buscar psicólogo psicanalista seja para fazer análise avaliação psicológica realmente é alguém que minimamente suporta algum desencontro consigo mesmo e se dedica a trabalhar isso ainda que com resistência com limites com talvez não seja para agora, né? Mas tem uma abertura aí que já indicam um caminho importante Sim De alguma forma a pessoa já seria talvez o primeiro passinho ali para a mudança seria ela buscar essa ajuda essa avaliação, né? De algum jeito Tem um movimento, né? Eu acho que isso que é bacana assim da gente pensar se elas realizam essas buscas que seja um acompanhamento analítico psicoterapêutico ou o próprio processo avaliativo que tem como foco, né? Esse processo de conhecer que daí nós vamos utilizar algumas outras técnicas esse movimento ele teve o início e é o necessário para a mudança, né? Porque se eu ficar ali, né? Paradinha, né? Sou assim mesmo, né? Aí pronto, né? Fecha Não, faz o movimento e conforme vai indo esse movimento também é acompanhado, né? Será, né? Vamos fazer algumas vivências, né? A vida também vai vir aí Então, acho que com certeza tem um já o movimento aí E acho que uma coisa que é muito comum a gente ouvir é assim Ai, fulano tem 60, 70, 80 anos Ele sempre foi assim Ele nunca vai mudar Vocês acreditam mesmo que fica mais difícil a gente mudar à medida que a gente fica mais velhos? E se sim, por quê? Vou falar um pouco dentro de uma perspectiva assim, muito desses traços de personalidade O que a gente entende assim, com o passar do tempo e com o desenvolvimento ali na sua Antigamente alguns teóricos sinalizavam que a partir dos 30 anos você conseguiria já verificar algumas características que seriam mais difíceis de mudança E hoje em dia já está tendo uma revisão porque assim não, não é bem assim porque 30 anos independente da sua idade o quão repleta de diversidade a vida está principalmente na contemporaneidade E alguns teóricos vão falar que mais recentes que se começa a perceber que talvez ali pelos 60, 70 anos é o que a gente sinalizaria de algo mais estável na personalidade das pessoas que poderia ter mudança mesmo assim e que podem acontecer só que aquelas características elas já estão mais acomodadas e que provavelmente sofrimentos assim eles já não impactam tanto elas já possuem mais estratégias para lidarem com essas situações mas como eu disse talvez é um olhar assim do que pode acontecer mas haverá pessoas de 60, 70 anos 80, 90 anos e assim por diante que tem sofrimento e é possível de mudança até do enfrentamento numa situação difícil que vai acontecer na vida dele então teoricamente a gente tem esses sinalizadores e na prática o que a gente observa também essa questão da mudança eu gostaria só de voltar um pouco a gente pensar ela muito pelo aspecto só negativo né então ah eu vou mudar características ruins né vamos pensar assim mas o que que seria características boas e características ruins pode ser bem relativo né bem relativo né então vamos pensar uma característica que está muito em alta hoje é empatia né então ser empático com o outro que é uma característica muito interessante né e possibilita nossa capacidade de socialização com o outro uma socialização respeitosa só que empatia em excesso né pode ser que me prejudique né pode ser uma característica que me prejudique enquanto pessoa que eu me disponho muito em colocar num lugar do outro e acabo esquecendo de quem eu sou então também tem esse tipo de mudança de coisas que a princípio são socialmente vistas né como adequadas e que não teriam que mudar logo ela é empática mas espera aí pode ser que tenha um excesso também era um ponto que eu estava pensando aqui em retomar só eu acho que tem várias camadas para pensar essa questão da mudança né com relação à idade uma delas é o fato de que o nossa nossa duração de vida não fugiu a palavra agora o quanto a gente vive mudou muito né então uma coisa é pensar lá Freud dizia por exemplo que as mulheres depois dos 30 anos ficavam muito difíceis de mudar porque como se elas estivessem esgotadas né mas quanto tempo se vivia há cento e poucos anos sim então a nossa relação com o tempo de vida é outra e a nossa relação com os elementos aos quais nós nos encontramos ao longo da vida também é outra né então acho que isso por si só já promove uma série de efeitos outra outra questão que talvez a psicanálise possa trazer como contribuição é que o objeto o objeto de investigação da psicanálise é o inconsciente e o inconsciente é justamente onde a idade não chega a cronologia não chega lá então tem alguma coisa do infantil em cada um de nós que é aquilo que nos traz prazer alegria na vida e se a gente está encontrando com boas experiências na vida isso se mantém muito vivo muito atuante e talvez isso tenha uma relação de uma certa intimidade com alegria então a pessoa que gosta de viver é jovem independente da idade que tenha e aí a gente vê gente que tem muito menos idade muito mais velha do que gente que tem muito mais idade é verdade é bem relativo isso mesmo e acho que a gente pode eu gostei muito disso que a prof trouxe sobre a questão de ser muito relativo o que é bom ou ruim dentro de uma personalidade dos aspectos das pessoas mesmo queria ouvir a opinião da prof Ana sobre isso porque acho que é um aspecto bem interessante esse exemplo da empatia é muito bom é muito bom ser empático todo mundo tem que ser empático só que existe um limite as boas características elevadas ao extremo vamos dizer assim podem ser questionáveis ao mesmo tempo que é bom você ser um pouquinho egoísta talvez em algumas situações seja bom você ser um pouquinho egoísta então queria ouvir sua opinião prof é eu acho que é bom para quem é bom que seja é bom para quem então por isso que acho que sempre tem a mudança uma relação com algum tipo de sofrimento que pode ser bom para as pessoas que convivem comigo que eu seja uma pessoa que faz um monte de renúncias e não por acaso quando as pessoas quando a gente começa a fazer algum tipo de processo terapêutico analítico alguma coisa assim com frequência as pessoas ao redor reclamam você está piorando o que essa psicóloga está fazendo com você o que essa analista está fazendo está enchendo a sua cabeça de ideia errada porque de fato isso vai nos colocando a nos reposicionar na relação com o outro e rever o que é bom o que é ruim para quem bem interessante essa parte e quando a gente está falando desse processo de mudar então seja em qualquer idade dos jovens das pessoas mais velhas dependendo aí do que você considera mais jovem ou mais velho esse processo de mudança a partir do momento que eu vejo assim eu preciso mudar isso em mim eu vou começar uma terapia eu vou de alguma forma trabalhar essa característica que está me causando algum sofrimento como a profiana falou como que é o processo de mudança ele é linear depende porque às vezes acho que ao longo beleza você perceber vamos dizer que seja relativamente fácil você notar que tem alguma coisa errada ali mas você lidar com esse processo do mudar como que ele é assim ou varia muito de pessoa para pessoa olha eu vou pelo caminho mais comum do nosso campo que é varia muito de pessoa para pessoa mas para a perspectiva de um tratamento analítico não se trabalha com uma noção de um esforço que seja depreendido para uma mudança então do tipo eu sou muito agressiva por exemplo sou agressiva com as pessoas então preciso ser mais calma não é disso que se trata um processo de análise porque ele não trabalha com o objetivo de remoção de sintoma embora isso tenha isso seja um efeito colateral de análise mas o percurso da análise está em relação a uma investigação inconsciente então vai ser um pouco investigar quem é você de onde você veio como é que você se tornou quem você é e por consequência aquele sintoma porque a gente não tem um jeito de sofrer por acaso não é porque eu quero ferrar minha vida então eu vou ser agressiva com as pessoas qual é o jeito que eu tenho de complicar minha vida não é assim ninguém tem defeitos porque quer o melhor que a gente conseguiu fazer com a nossa existência é ser desse jeito então é preciso respeitar isso esse jeito que cada um tem de encontrar uma maneira de se suportar e estar na relação com o outro e no mundo de alguma maneira então no processo analítico se trata de uma investigação que se faz a respeito de si que desemboca numa disfunção numa disfunção no sentido de que isso perde a funcionalidade então se eu já sei o que está acontecendo eu já não preciso mais ser agressivo então a mudança digamos ela acontece por consequência natural do tratamento digamos assim a partir dessa percepção de você ter essa consciência maior sobre essa parte de você que você quer mudar como se fosse isso o que tem por trás disso porque não é isso é o que isso está significando ali que normalmente é uma consequência exatamente então quando alguém tem um sintoma sei lá vamos pensar tem um medo de elevador o que esse medo de elevador está representando outra coisa e que outra coisa é essa é claro que a pessoa não sabe porque se ela soubesse não precisava desse sintoma então fazer um percurso onde se possa saber disso tem como consequência que então não precisa mais do medo de elevador você deu o exemplo da agressividade eu sou uma pessoa agressiva a agressividade não seria a causa do problema mas sim vamos dizer assim um sintoma porque existe algo que te torna agressivo e é isso que você precisa investigar tipo é uma história do teu passado é um trauma ou seja lá o que for existe alguma coisa ali que você precisa entender exatamente e aí isso vai dissolver depois a agressividade então o que acontece com frequência quando a gente começa a fazer análise não é cada dia eu sou menos agressivo de repente eu me dou conta de que nossa faz um tempão que não me acontecem esses episódios faz um tempão que eu não dou uma surtada com alguém olha só o que será que aconteceu e aí você vai se dando conta do que foi que aconteceu depois interessante eu acho que dentro vamos pegar agressividade para pegar essa perspectiva no caso da avaliação a gente primeiro não é linear então acho que já puxaria um pouco por aí o risco da gente pensar em mudanças principalmente quando envolve personalidade de uma forma linear ele é muito grande assim porque na avaliação por exemplo nós entendemos que as questões elas são complexas e multifacetadas então essa agressividade ela tem aí toda uma complexidade de emaranhados de relações que foi ali sendo construída na vida dessa pessoa e talvez um jeito de ser agressivo que é o que possibilita ser quem ele é hoje estar onde ele está hoje e aí de novo agressividade não é de todo ruim então de novo a gente volta para termos talvez que as pessoas usam você precisa ser menos agressivo mas o que é esse agressivo aí vamos pegar uma agressividade que sim é uma pessoa que ela tem uma rudez na comunicação com o outro ela é agressiva consigo mesma ela exige muito dela do que ela exige ela desvaloriza ela mesma e aí ela externaliza isso também para o outro então vamos falar aí de algo realmente de um tom maior de agressividade então na avaliação normalmente a gente vai olhar essa complexidade dessa agressividade até porque pode não ser sempre a mesma causa para todo mundo as pessoas podem ser agressivas por uma infinidade de motivos não vai ser o mesmo a mesma solução o mesmo caminho para todo mundo isso mesmo exatamente e só é uma coisa que ficou pelo caminho só para trazer isso que a Cássia falou que acho que é importante destacar que assim o sintoma é sempre multifatorial então assim não é uma coisa ah eu descobri um trauma na minha infância e então isso levou a uma mudança definitiva e linear não é uma coisa é uma soma de diversos elementos então onde a gente vai escolhendo fios para puxar né mas e não é linear também para a psicanálise porque a gente não gosta de mudanças então as vezes quanto mais a gente está perto de mudar mais a gente não quer saber do processo terapêutico por vezes né aparece a resistência porque a gente não gosta de mudanças por isso que eu falo a gente precisa de motivos para isso no mais tem gente que fala assim ah eu adoro mudança ela gosta de alguma constância nessa mudança tem alguma coisa que se repete faz sentido faz sentido provavelmente as questões de abertura dela de mudança não devem ser tão grandes ela se convence naquilo que a prof estava falando lá no começo ela acredita que a personalidade dela na imagem que ela tem dela mesma é de uma pessoa que gosta de mudanças entendi e deixa eu pensar eu tinha algum comentário para falar sobre isso mas agora eu esqueci uma hora ele surge e quando a gente está falando então desse processo né de mudança ah eu percebi que eu preciso mudar alguma coisa que eu preciso mudar alguma coisa que não está legal em mim mas eu não sei por onde começar quais são as ferramentas que eu posso buscar a gente já falou muito aqui da terapia das análises e tudo mais mas que outras ferramentas que eu posso buscar para me ajudarem nesse processo ah eu vou sempre pelo caminho da arte né então eu acho que é uma um grande luxo da nossa existência humana a gente ter essa coisa chamada linguagem e poder ler um livro e entrar na cabeça de alguém que não somos nós e viver como sendo outra pessoa esses momentos e voltar para a gente acho que isso é irreversível no sentido de provocar mudanças em nós acompanhar um personagem numa série fazer uma visita num museu saber a história de algum lugar né acho que todas essas coisas que dão um pouco de notícias para a gente da dimensão do mundo ser tão tão cheio de coisas para além do nosso pequeníssimo umbigo elas são muito enriquecedoras e você sendo escritora sabe disso ah sim né claro é a sua forma de lidar com isso assim também é com certeza com certeza eu não me suportaria se não fosse escrevendo e eu acho que escrever estava falando por ler né porque eu acho que escrever para mim é efeito de ler mas é escrever também é um pouco como experimentar outras formas de existir para além da minha própria né e para mim tem uma relação muito íntima é ler escrever me analisar então o processo de buscar análise de fazer minha própria análise também se trata de de descobrir coisas com a gente mesmo a gente pensa que a gente se conhece ai eu me conheço estou desde sempre comigo e é verdade claro mas é nesse sentido dessa ficção do eu que a gente constrói então poder desmontar um pouco essa ficção poder saber mais que a gente não sabe tanto assim sobre nós por isso que eu brinco com a coisa do autoconhecimento né que é meio que o processo terapêutico analítico talvez seja mais no autodesconhecimento porque quanto mais a gente vai se desconhecendo mais interessante a gente vai se descobrindo e podendo rever a nossa relação com o mundo a nossa relação com as ideias e daí dá pra viver várias vidas nossa eu amei isso o autodesconhecimento eu vou aplicar isso na minha vida faz todo sentido amei sim eu acho que além dessas questões que são realmente de processos psicoterapêuticos analíticos que realmente tem esse investimento nos processos de mudança eu penso que coisas mais de dia a dia algo que eu venho observando essa ativação maior dos nossos sentidos de vida e essas ativações por vias a arte concordo 100% e também é um recurso que dá sustância pra seguir um enfrentamento e nas mudanças pessoal e também recomendo só que eu acho que volta mais pras questões de momentos presentes de vida me parece que de alguma forma a contemporaneidade ela nos atropela e do que ela nos atropela a gente já fechar não dá pra mudar não dá não dá não tenho tempo inclusive era isso que eu ia falar aquela hora eu ia falar isso às vezes vai vir um obstáculo vai vir alguma coisa ou as próprias intempéries do processo porque a gente bem falou que não é linear e daí você pensa então é isso aí eu não vou mudar eu vou ser assim mesmo e não necessariamente e aí eu acho que se estar mais presente ter essas percepções mais de dia a dia desses contatos dessas vivências diversificadas mas de uma forma muito respeitosa também aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado então colocar as pessoas vivam experiências diferentes mas calma que experiências são essas faz sentido para ela experiências para quem para quem então ela se sentirá confortável por exemplo a arte acho que é unânime mas talvez tem pessoas que vão entender que não a via artística para ela não é algo mas talvez mexer com as plantas que também acaba entrando numa arte ou buscar algo que traga para ela um contato diferenciado um fazer diferenciado provavelmente vai ter em conjunto processos de mudança mas eu penso que é mais voltar para essas rotinas no sentido de presente de vida e sentido mesmo de vida de alguma forma se isso não é valorizado as mudanças elas tendem a ficar distanciadas por isso que eu comentei não vai ter tempo não consigo e aí acho importante dizer também que toda vez que a gente cai numa coisa de dicas conselhos sugestões é sempre uma coisa muito delicada porque a gente adora a ideia de achar que alguém sabe a resposta cinco passos infalíveis para quem nunca nossa é uma delícia quando o outro aponta um caminho que você fala gente vai servir para mim que maravilha a solução da sua vida num artigo na internet olha só como não pensei nisso mas acho que a grande coisa é a gente poder suportar que no fim do dia só a gente sabe então seja lá qual for a modalidade que cada um vai poder encontrar aí é importante poder se inspirar no outro pegar umas dicas alguma coisa nesse sentido mas de uma maneira secundária no fim das contas cada um cada um sabe de si ou não sabe de si mas pelo menos sabe que não sabe e tem acesso a se isso está sendo positivo se isso está sendo negativo porque a gente pegando essa coisa da contemporaneidade a gente vive numa era de exigências desmedidas e isso recai para o outro e recai para a gente também o tanto de autoexigências que a gente se faz na comparação com o outro achando que a gente precisa fazer o mesmo caminho que o outro fez e não é disso que se trata então acho que a gente inclusive só pode se beneficiar do caminho que a gente for seja com o planta com o livro com o silêncio com relação com o outro à medida que a gente puder diminuir um pouco dessas autoexigências porque senão a gente não está com o outro nem com a gente nunca e acho que volta um pouco nessa questão narcísica de achar que você que tem que mudar a questão é você é você que tem que mudar mas vamos pensar talvez você está em um ambiente que ele é um ambiente muito delicado dificultoso e que traz sofrimento e que talvez a sua mudança é o se afastar se tiver condições para isso ou fazer esse processo de afastamento mais gradual porque muitas vezes a mudança vai acontecer com você mas o que é colocado como tendo que mudar não é com você é com todo um outro um grupo eu estou citando muito pensando em questões às vezes de trabalho de sofrimento mental então o trabalhador ali que não se adequa então que ele não está ali produzindo o que é esperado o problema é dele de repente ele é muito vagaroso ou então ele é muito rápido e aí ao mesmo tempo ele não faz com tanta qualidade mas será que é ele então é isso que eu fico pensando também olhar essa perspectiva de mudança também não centralizando só no indivíduo tem que pensar que terão relações e essas relações são saudáveis algumas delas e que bacana potencializam todos os envolvidos mas tem relações que não são saudáveis e aí a mudança talvez primordial é fazer um distanciamento e também ativando algo mais às vezes de necessidade de estar ali uma necessidade do emprego como eu citei que isso possa ser feito também gradualmente com auxílio de algum processo que ele esteja fazendo psicoterapêutico que vale em conjunto com ele criando algumas rotas algumas rotas salva-vidas assim vamos dizer e dentro desse processo a gente estava falando muito sobre ferramentas não só ferramentas coisas mas acho que também existe uma certa rede de apoio que precisa existir quando a gente está falando de mudanças ao mesmo tempo em que mudar também pode ser um processo muito solo que só a gente sabe como a Profiana falou como que vocês enxergam esse equilíbrio entre a necessidade dessa rede de apoio quem faz parte dela ao mesmo tempo em que é um processo muito individual eu tendo a pensar que talvez isso se descubra no meio do caminho porque às vezes a gente faz relação com os outros de maneiras sintomáticas também então eu sou assim você é assado e aí a gente dá certo mas e se eu não for mais assim isso tem efeito também no assado que antes me apoiava e talvez ele já não vai me apoiar porque eu já não faço mais parceria com ele nisso então eu acho que seja lá qual for a mudança ela é sempre muito sozinha primeiro e depois a gente vai descobrindo o que aparece aí de parcerias é e esse sozinho eu acho que ele vem muito dentro de uma perspectiva não de solidão às vezes de solitude que é necessário para a mudança você caminhar um pouco consigo nesse processo e aí eu acho que ter essas redes de apoio que eu penso muito em relações que te auxiliem normalmente elas não são quantitativas elas são em minoria e elas envolvem mais qualidade até de respeito desse processo de mudança então de entender às vezes que você está um pouco mais distanciado ou que você está vivendo mais coisas diferentes e respeitar isso então acho que as redes elas vão ser saudáveis no sentido que elas respeitem esses processos de mudança e esses caminhos também mais individuais que eu acho que sem eles vai ser muito difícil ter também esse processo de internalização sobre a mudança vai precisar caminhar um pouco sozinho se haver com questões também de novo que não são muito de longe só alegrias só flores então teremos espinhos e esses espinhos eles podem ter perfurações em diferentes níveis e que essas redes de apoio vão auxiliar nessas cicatrizações então nessas construções diferenciadas também não tem mudança sem perda é então a gente por isso que a gente não gosta de mudança não é que a gente não gosta de mudança é que a gente não gosta de perder mesmo que seja uma merda a gente não queria perder então nem perder aquilo que é ruim nem aquilo que é ruim a gente quer perder então se trata mesmo de suportar perder e por isso que a gente precisa ter motivo porque na verdade acho que é um grande luxo quando a gente pode escolher de alguma maneira o que a gente vai perder porque se a gente não escolhe escolhem por nós a vida é esse desenho isso e aí dentro desse aspecto de rede essas falas que são perigosas siga os cinco passos e seja uma outra pessoa e aí eu fico pensando nossa e as redes de proteção individuais dessa pessoa se joga ela se joga de uma forma em algo que é por exemplo pré-estabelecido por uma outra ou uma receita que ao seguir ela eu chegaria no que essas pessoas gostariam que eu fosse então esses processos também eles precisam ser elaborados muito pensando realmente faz sentido gostaria dessa mudança e nessa mudança como que eu vou conseguir ter essa rede também para me auxiliar ou não tenho essa rede sou eu mesmo esse é um ponto também de entendimento e de processo de mudança e que precisa muitas das vezes não é muito fácil se haver que sou eu e eu mesmo mas precisa fazer parte super importante todas essas questões vou ficar muito com o autodesconhecimento porque eu amei essa ideia de se autodesconhecer e descobrir outros vocês e enfim gente super legal esse bate-papo aprendi muito aqui acho que vou aplicar também muitas dessas coisas na minha própria vida inclusive e queria agradecer vocês pela presença por compartilharem todos esses conhecimentos aqui com a gente podem fazer aí um agradecimento final obrigada pelo convite Marina para estar aqui obrigada por todo o apoio aqui para esse evento acontecer obrigada professora Cássia pelo papo adorei e espero poder voltar com certeza quero agradecer também o convite Marina foi uma grata surpresa ter encontrado a Ana então também nesse bate-papo e realmente assim ficou aí bem aberta essa possibilidade de retorno e é isso com certeza e para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo não esqueça de se inscrever no canal da PUC se você está acompanhando a gente pelo YouTube ou de seguir o perfil do nosso podcast se você está no seu tocador de podcasts favoritos afinal de contas tem muita coisa ainda para rolar nessa temporada nova do Coffee Break que você não vai querer perder não esquece também de deixar um like no vídeo ou de dar cinco estrelinhas no episódio porque né gente muito esforço aqui tem a galera trabalhando na produção né as professoras vieram aqui então deixa aquele joinha dá aquelas cinco estrelas e não esquece de seguir também a PUC nas redes sociais arroba PUCPR oficial e é isso no mais eu fico por aqui e espero vocês no próximo episódio do Coffee Break até mais tchau tchau